Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 138 da prova do Enem 2019, a provinha amarela. Então, sem ler o ler, indo direto ao ponto, questão 138 na tela. Vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, analisando já o gráfico, vamos lá. Em julho, qual foi o número de vendas? 700. Agosto, qual foi o número de vendas? Julho, 700. Agosto, qual foi o número de vendas? 2,500. Setembro, qual foi o número de vendas? 2,500, porque foi a mesma quantidade de agosto. Agora, outubro, qual foi o número de vendas? 2,800. Em novembro, deu uma caída. Foi para 2,700. E 700, está em relação ao outubro, deu uma caída. E foi para 2,700. Beleza. Fizemos ali uma pequena análise, uma pequena interpretação do gráfico. Agora, vamos lá. Olhar, olhar da questão. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro desse mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução, presta atenção agora, do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que em julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então, o gerente falou que ficaria pior só no final de 2012, em relação a julho de 2011. Só que o diretor financeiro rebateu. Ele falou, não, não. Não é no final de 2012. Aí, justamente, é essa a pergunta. Qual é o mês que o número de vendas vai ser inferior ao de julho de 2011? Ou seja, vai ser inferior a 700. Vamos lá. Início de tudo, pessoal. O que a gente tem que encontrar aqui? Nessa questão, envolve aí três assuntos. Uma análise de gráfico. Estatística básica, que é a ideia da média. E uma contagem, né? A gente vai precisar fazer aí uma contagem mês a mês, para verificar qual é o mês que a unidade de vendas vai ser inferior ao mês de julho. Ou seja, inferior a 700. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vamos encontrar o número de vendas em dezembro. Como é que a gente vai encontrar o número de unidades vendidas em dezembro? Fazendo a média dos meses anteriores. É o que ele falou aqui. O número de unidades vendidas por esse produto em dezembro de 2011, foi igual à média aritmética dos números de unidades vendidas dos meses de julho a novembro desse mesmo ano. Ou seja, eu vou fazer a média aritmética dos meses anteriores que estão ali no gráfico. Então, vamos lá. O que é a média? A média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar 700 mais 2,500 mais 2,500 mais 2,800 mais 2,700. E vou dividir pela quantidade. Vou dividir por quanto? Por 5. Porque foram ali 5 meses. Então, somando aqueles caras, isso aí vai dar 11.200. Só que para encontrar a média, eu tenho que pegar esse 11.200. Deixa eu melhorar aqui a letrinha. E dividir por quanto? Por 5. 11.200 dividido por 5 vai dar 2.200. Então, esse foi o valor vendido, o número de unidades vendidas em dezembro. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a redução do número de unidades de novembro para dezembro? A primeira coisa que a gente tem que fazer é esse cálculo. É essa redução. Qual é a redução de novembro para dezembro? Para saber a redução, eu vou diminuir. Eu vou pegar o número de vendas de novembro, que é 2.700. E vou diminuir do número de vendas de dezembro, que é 2.240. Fazendo aqui essa continha, isso daqui vai dar 460. Aí ele criou um cenário. Se mantivéssemos essa redução mês a mês, em qual mês o número de vendas seria menor que 700? Ou seja, seria menor que o mês de julho de 2011. Então, ele está falando em manter esse decréscimo. Ou seja, esse decréscimo, ele seja constante mês a mês. Ou seja, de novembro para dezembro, não foi 460? Então, de dezembro para janeiro, também vai ser 460. De janeiro para fevereiro, 460. De fevereiro para março, 460. Ou seja, essa redução, ela vai se manter constante. Aí, vamos lá, pessoal. Para você entender aqui. Janeiro. Qual seria o número de unidades de janeiro? É só eu pegar o que ele vendeu em dezembro, que é 2.240. E diminuir de quanto? De 460. Porque ele falou na questão que essa redução, ela é constante mês a mês. Então, tem como eu encontrar o valor de cada mês subsequente. É só eu ir diminuindo. Então, 2.240 menos 460, isso aqui daria 1.780. Então, em janeiro do mês seguinte, ou seja, em janeiro de 2012, ele venderia 1.780. Aí, a pergunta é a seguinte. É menor que 700? Não. Não é menor que 700. Então, com certeza, não foi o mês de janeiro que o número de vendas foi melhor que a do mês de julho, de 2011. Aí, eu vou fazer a mesma coisa em fevereiro. Como é que eu vou achar o número de vendas de fevereiro? Eu vou pegar o número de vendas de janeiro, que é 1.780, e vou diminuir de 460. Isso aí vai dar 1.320. Aí, eu vou comparar com o valor de julho de 2011. Ou seja, é menor que 700? Não. Então, não foi o mês de fevereiro que aconteceu isso. Aí, eu vou remando. Março. Como é que eu vou achar o valor de março? Eu vou pegar o valor de fevereiro e vou diminuir de quanto? De 460. 1.320 menos 460 vai dar 860. É menor que 700? Não. Então, não é esse mês que foi pior que julho de 2011. Está perto, né? Agora, abriu. Eu vou pegar 860 e vou diminuir de 460. Isso daí vai dar 400. Opa! 400 é menor que 700? Sim. Então, o mês de 2012, né? O primeiro mês de 2012 que aconteceu isso foi abril. E o gerente falou que era só no final do ano. Não, não. Em abril já aconteceu isso. Ou seja, o número de vendas foi pior que julho de 2011. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Legal? Letra D de dado. Essa é a resposta. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Coloca aí no bate-papo o que você achou. Coloca aí no bate-papo. Coloca aí nos comentários, né? Quando terminar o vídeo, o que você achou da solução, né? Porque você já deve ter visto aí várias soluções. Mas aqui é diferente. A gente vai passo a passo e sempre, sempre, sempre visando o melhor para você na hora da prova. Legal? Não esqueça de entrar para o nosso grupo VIP do Enem. Está aí na descrição do vídeo. Entre para o nosso grupo. Porque entrando para o nosso grupo, você vai ser avisado das aulas de sexta, né? Toda sexta fazemos uma aula exclusiva para o Enem. E vai ser avisado das aulas, né? Além disso, você vai participar de desafios, né? Vai pegar o resumo das aulas. Então, é muito importante que você esteja nesse grupo do WhatsApp. Entre para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Muito obrigado aí por você estar assistindo esse vídeo. E matemática é o quê? Para passar. Valeu. Abraço.